Ontem falamos de dobras, hoje eu vou falar de falhas. Na crosta, naquela nata que eu falei, que é sólida, quando ela está andando, a gente tem que lembrar que ela é rígida. Nem toda vez ela fica totalmente plástica. Nesses locais onde ela está mais rígida, ela não quer dobrar. Aí o que acontece? Ela começa a rachar e se deslocar uma em relação à outra. Aí forma falhas em que, de um lado você tem um tipo de rocha, do outro lado você tem outro tipo de rocha. E a falha simplesmente deslocou. A rocha que estava da direita vai para a esquerda e do outro lado acontece o contrário. E o que acontece nessa falha? Tem muita pressão, muita pressão e gera calor. Pressão e calor formam minerais, minerais novos. E além disso, a falha às vezes vai numa profundidade tão grande que traz material novo do manto. E você pode apresentar diques, você pode apresentar estruturas, pegmatitos, acompanhando essa falha. Então a falha normalmente está mineralizada. E se está mineralizada, é uma chance de você achar minério de cobre, ouro, pegmatitos e um tanto de outras coisas que são importantes para você na sua pesquisa. Então se você tem uma região que parece que não tem nada, mas você está vendo no mapa geológico falhas, vale a pena você dar uma chegadinha nessa falha e estudar ela. Você chegando no ponto da falha, pode ter minerais. Pode ter estruturas que são interessantes para você. Então no mapa geológico, presta atenção nas dobras e nas falhas, que são regiões boas, muito ricas para você. Eu espero que você tenha gostado dessa pequena dica que eu dei de tectônica estrutural, geologia estrutural. E está terminado esse pequeno curso de três cursos, de três vídeos, bem rápidos. Vamos para as próximas coisas. Até mais, tchau.